Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, deixa o coração em flor se abrir Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Vai virar sua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, deixa o coração em flor se abrir Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Tudo em você é novo, queima meu desejo Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, deixa o coração em flor se abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai curando o sentimento, no movimento O carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai curando o sentimento, no movimento O carinho que a gente fez Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Tudo em você é novo, queima meu desejo Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, deixa o coração em flor se abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai curando o sentimento, no movimento O carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai curando o sentimento, no movimento O carinho que a gente fez Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, deixa o coração em flor se abrir Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, deixa o coração em flor se abrir Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, deixa o coração em flor se abrir Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Tá com medo do amor, e aí? Tá com medo do amor, e aí? Tá com medo, 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 e aí? Tchau, tchau.